As figuras seguintes mostram blocos de madeira do tipo A, B e C, sendo A e B de formato cúbico, C com o formato de um paralelopípedo reto, retângulo, cujos respectivos volumes em centímetros são representados por Va, Vb e Vc. Se Va mais Vb é igual a Vc sobre 2, então a medida da altura do bloco C indicada por H na figura em centímetros é igual. Então, interpretando aqui a questão, analisando, essa é uma questãozinha de geometria espacial. É uma questãozinha de geometria espacial sobre volumes. É uma questãozinha de geometria espacial sobre volumes. Então, já interpretei a questão, já sei o assunto, e já sei o que a questão está pedindo. Ela está pedindo a altura. Está aqui, a medida da altura do bloco C. Então, é uma questãozinha de volume que está pedindo a medida da altura do bloco C. Qual é o próximo passo? Resolver. Interpretou, resolve. É uma sequência, são etapas. Agora, para resolver, eu tenho que utilizar a segunda técnica, a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a resolver. Então, qual é o bizu para resolver uma questão sobre volumes? Fórmula. Você tem que saber a fórmula. Não vou ficar aqui romantizando. Quando dá para romantizar, a gente vai e romantiza a parada. Agora, tem que saber, tem que decorar, principalmente em geometria. Então, aqui temos o cubo e temos o paradelepípedo. Vamos lá. Fórmula do cubo. Molezinha. Fórmula do cubo. É A ao cubo. Fórmula do paradelepípedo. É CLA. O que significa CLA? Comprimento vezes largura vezes altura. Agora, é só jogar aqui na equação. VA. Volume do bloco A. O bloco A é um cubo. Então, vai ser 5 ao cubo. Segura o tcham. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Mais. Volume do bloco B. O B também é um cubo. Então, é A ao cubo. O que é A? A é aresta. Então, a aresta vale 10. Então, vai ser 10 ao cubo. Volume do A mais o volume do B. Isso tem que ser igual ao volume do bloco C. Só que o bloco C é um paradelepípedo. Então, o paradelepípedo é CLA. É só você multiplicar as três dimensões. Então, vai ficar 18 vezes 10 vezes H. Só que isso dividido por 2. Não pode esquecer que ali é VC dividido por 2. Agora, é brincar. É se divertir. 5 ao cubo, 125. 10 ao cubo, 1000. Aqui vai ficar 18 vezes 10, 180. 180 dividido por 2. Facão. Vai dar 90. Check. Deu 90. Dei um check ali. Aí, vai ficar 1.125 é igual a 90 vezes H. Aí, eu vou traçar aqui uma linha. Olha que lindo. H vai ser igual a 1.125 dividido por 90. Aí, tem que estar em dia com as continhas de padaria. 1.125 dividido por 90 vai dar 12,5. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória. Check. Olha lá, dei um check. Marca o V da vitória. Check. Letra A. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão que tá aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, pra gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, pra você saber o que deve focar mais. Então é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E se quiser falar com a minha equipe, tá aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, pra cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau!